Após o meu coração, por mais que alguém te atir, um lito será em vão. Eu falei com Deus, mas acho que não me ouvi, pois Ele ainda não deu, no meu coração perdido. Despejado, eu me sinto, sem ter aqui um ombro amigo, mas caminho, clamando até Deus ouvir. Não se esconda de mim, não se esconda, abra os céus para mim e me esconda. Tu és o único que ouve, meu coração na mente que fala a Ti. Eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Que sustenta-me e que cura minha dor. Tua palavra é, muito verdadeira, que aumenta a minha fé e me dá firmeza. Despejado, eu me sinto, sem ter aqui um ombro amigo, mas caminho, clamando até Deus ouvir. Não se esconda de mim, não se esconda, abra os céus para mim e me esconda. Tu és o único que ouve, meu coração na mente que fala a Ti. Não se esconda de mim, não se esconda, abra os céus para mim e me esconda. Tu és o único que ouve, meu coração na mente que fala a Ti. Amém. Amém.